Ministro de Defesa da Segurança, Filmino da Peixão de Jesus, Tejã, a figura nebea tutroca, Major Lere, Lá, os figuras fontes, moe bea troca, tu e a sequência nebea maculabelo muda. Ministro de Defesa da Segurança, Filmino da Peixão de Jesus, Hato Kestão, Nê, Bajor Alista, Sira, Ia, Palácio Presidente, Bairro Pt. Sexta, Nê, Nê, Dê, Major Lere, O Brigadeiro Falur, Sirenei Rua, Hanê, São Pacote, Ida, Nebea Macorax, Nê, Há Lohê, La Revisão, Estatuto Militar, Nê, Dê, Moe, Estatuto Militar, Sirenei Rua, Brigadeiro, Sirenei Rua, Cê tem corneja, Nê, Nê, Lá, Lá, Ia, Vê, Nomeiação Política, Vê, Atama, Ida, Nê, Vê, Itat inveat. Nê, Dê, Moe, Brigadeiro нe, Nê, Vem agir, Beli candidato lá aos ministro o o Magdegidi, meu beliho si conselho ministro, o Nemo Sareida neve mal concerto, atutrokka o Lerene Fatin. Higui bem, o ministro, Moshẻ, com o recrutamento força à defesa Timor-Leste, ou a schnell processo continuada webin stubborn, mas, Bairr, Ramos, Borçamento. Emerenciano Pinto, Estel New